vai ter hora do terror sim e claro e se você quiser saber tudo e assistir a hora do terror fica até o final em meio todo esse problema que tá acontecendo no Brasil o Hopi Hari pensou numa solução maravilhosa o parque pensou positivo e já organiza o maior evento de terror da América Latina a hora do terror interrompemos essa programação para informar que o nome do evento é hora do o nome é hora do horror hora do terror em Mirabilândia Parque em Pernambuco hora do horror Hopi Hari São Paulo você conhece a hora do horror você gostaria de trabalhar na hora do horror pois bem o Hopi Hari acaba de colocar suas inscrições abertas para a hora do horror 2020 e se você quer saber um pouco mais mais segue as recomendações o mais interessante e importante de tudo que todo o processo seletivo iniciará a distância sou Daniel tem 31 anos formado em rádio TV e cinema também pedagogia tem pós-graduação em docência superior em graduação de enfermagem depois em letra é meu jeito iniciará com vídeos nada mais consciente nada mais genial Alô Mirabilândia vamos começar a produção da hora do terror por aqui também a distância para poder nós começarmos a sonhar com aquele evento maravilhoso até porque eu amo esses eventos de terror espalhado pelo Brasil eu só conheço a hora do terror do Mirabilândia não conheço do Brasil o máximo que eu já fui foi o Play Center mas o Play Center também era aqui em Pernambuco foi o que virou Mirabilândia então se vocês também querem conhecer um pouco dos espetáculos de terror espalhado pelo Brasil coloca aqui embaixo nos comentários aí eu quero muito ou então responde aqui esse card ó responde aqui dizendo eu quero eu quero eu quero da hora do terror da hora do horror tem vários parques aí se vocês querem conhecer também junto comigo a gente faz um vídeo a gente faz um react e a gente faz tudo coloca aí embaixo e eu sou Space Queiroz comandante da aeronave desse Big Space e se você quer fazer parte desse grupo se inscreve aqui no canal e dá um oi aqui para mim nos comentários agora deixa eu mandar um salve para as cinco primeiras pessoas que comentaram no vídeo anterior Hilda Beatriz Emily Caroline Silvio Hussein Fernanda Fernanda e Simone Maria esses foram os cinco primeiros que comentaram e sempre estão lá engajados no grupo no Big Space então você também que quer participar comenta seja o primeiro a comentar aqui no Big Space Bora assistir agora a hora do horror do Hopi Hari eu vou colocar aqui um pedaço se vocês querem o react coloca aí nos comentários eu quero react e responde aqui ó quero quero eu não tenho poder eu sou o poder meu nome cairá como uma terra eu sou minha humanidade que vem uma peste a fome a guerra e a morte bem-vindos a mim eu sou o aquacalife eu sou 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 eu